Olá meu querido povo do Marajó, começando a partir de agora mais uma edição do Balanço Geral com imagens que nós demos o destaque ontem dentro do jornal. Nós mostramos o vídeo desses dois ladrões que roubaram uma motocicleta aqui no município de Breves, pois é, nós noticiamos, exibimos várias vezes, a Polícia Militar sempre muito eficiente, parabenizar a equipe da ROCAM, da Polícia Militar, por todo o trabalho que vem realizando, olha só o resultado já, com a motocicleta recuperada pelas forças policiais, já fica aqui os nossos parabéns a toda a equipe da ROCAM que conseguiu recuperar essa motocicleta, estava escondida em uma área de mata, graças a Deus nessa ação rápida da Polícia Militar o veículo não foi desmontado, que normalmente os criminosos aproveitam para desmontar essas motocicletas e vender as peças separadas, ou de repente mudar também esse planejamento aí. E é claro que nós estamos acompanhando essa situação, parabenizar mais uma vez a equipe da ROCAM pelo rápido trabalho que conseguiu recuperar essa motocicleta. Devolve imagens para mim do circuito de monitoramento, porque agora a polícia já está trabalhando para identificar os suspeitos. Nós temos inclusive um outro vídeo, produção, que mostra a retirada da moto de dentro da residência. Esse vídeo aí nós já mostramos ontem, já mostra o momento em que esses dois criminosos saem na motocicleta. Nós já estamos trabalhando aqui com a nossa equipe para a gente pegar um outro ângulo desse furto, que mostra quando o criminoso entra na área do pátio, da garagem da residência do proprietário dessa motocicleta, e retira essa moto e comete esse furto. A gente espera realmente que a polícia consiga chegar no encalço desses criminosos, que são perigosos à nossa sociedade. Meu amigo, ladrão tem que ficar preso. A gente tem aqui ladrão de colarinho branco, que é aqueles que a gente denuncia por muitas vezes, que estão em cargos públicos, e agora tem esse ladrão aí que acaba usurpando, pegando patrimônio à lei, patrimônio de pessoas que muitas vezes trabalham muito para comprar um veículo como esse, e infelizmente tem os criminosos aí se aproveitando disso. Devolve imagens aí dos policiais. Parabéns aí a todos os policiais da ROCAM pelo rápido trabalho. Obrigado aí pela eficiência em ajudar a comunidade brevense na recuperação dessa motocicleta. A gente continua acompanhando aí, destacar também todo o trabalho do 9º Batalhão da Polícia Militar. Está realizando operações barreiras para também identificar veículos, motos com indícios de furto e roubo aqui na região do Marajó. Nós também vamos trazer detalhes na edição de hoje sobre essa situação. Um homem está foragido no município de Melgaço. A acusação é revoltante, né? Afinal, ele manteve a sua esposa e os seus filhos em cárcere privado por cerca de 10 anos. É isso mesmo, 10 anos. Nós já entramos com essa história em rede estadual. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente já traz a reprise dessa informação no Balanço Geral Pará. E agora ele está sendo procurado, o vulgo Sandugo. É isso, Sandugo. Apelido dele também é conhecido como Preto. Ele é bastante conhecido no município de Melgaço, mas a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal do município de Melgaço já fizeram várias diligências nas áreas por onde ele anda. Não conseguiram encontrar, agora a polícia acredita que ele está em outra região aqui do arquipelo do Marajó e não mais na região de Melgaço. Então, a imagem que nós divulgamos agora é para você que, de repente, nos acompanha aqui na região de Breves, de Melgaço, de Portel, de Bagre, de Curralinho. Se você tiver qualquer informação a respeito do paradeiro, desse homem covarde, que humilhava a sua esposa por mais de 10 anos, que mantinha ela em cárcere privado, bem como todos os seus filhos, entre em contato imediatamente com as forças policiais, ligue para o 190, ligue para a polícia, entre em contato com as guarnições, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, porque esse cidadão está sendo procurado pela polícia para justamente responder pelos seus crimes. A gente vai trazer mais informações na edição de hoje do Balanço Geral, que já está no ar, a partir de agora. Sim, já em definitivo, desde já agradecendo, querendo a sua audiência e a sua companhia, lembrando que você faz parte da programação da Marajó TV, aqui do Balanço Geral, através das nossas redes sociais e também através do nosso WhatsApp, 99248-5291, 99248-5291. Você faz parte da nossa programação para nós, é sempre um privilégio ter a sua participação dentro do Balanço Geral. Pode enviar para nós dicas, sugestões de pauta, estamos sempre abertos à sua sugestão para a gente fazer o jornalismo mais participativo e interativo do Arquipélago do Marajó, aqui na sua Marajó TV, a número 1, a TV mais assistida do Arquipélago do Marajó. E brevemente, em nosso novo prédio, a gente literalmente passa a ser a primeira TV regional com alcance em pelo menos 7 municípios do Arquipélago do Marajó. Uma grande conquista para a população de breves, porque afinal nós somos uma empresa 100% brevense, com funcionários 100% brevense, abrindo oportunidades na área da comunicação para a gente chegar ainda mais longe, tá bom? Vamos começar agora com informações do município de Portel, porque lá a Polícia Militar está realizando a Operação Boas Festas, inclusive com barreiras, e já conseguiu recuperar motocicletas oriundas de furto e roubo. Veja só os detalhes. A ação realizada no começo da noite dessa terça-feira por policiais militares da 22ª Companhia Independente de Polícia Militar de Portel faz parte da Operação Integrada Festas Seguras 2022, deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Pará. A Polícia Militar, ela estartou em todo o Estado a Operação Festas Seguras agora no mês de dezembro, que tem como várias ações maior visibilidade, maior policiamento ostensivo e preventivo, sobretudo nas áreas comerciais. A gente percebe que a circulação de grande volume financeiro, em virtude do 13º, foi injetado na economia dos municípios paraenses, em todo o Brasil, e eventualmente aí também cresce também a circulação de pessoas no comércio. Então, visando justamente dar maior segurança e garantia da ordem pública nesses locais, a Polícia Militar vem desencadeando diversas ações, com visibilidade, operações de policiamento, barreiras e também operações para constatar, verificar veículos de procedência de ilícito, sobretudo roubo e furto. A PM também realizará ações mais efetivas em bairros periféricos da cidade. Existe uma estatística que a gente faz da nossa mancha criminal e em determinados pontos aí haverá durante todo o período de festas e rotineiramente a gente faz essa estatística para alocar o nosso policiamento, o nosso recurso, para fazer frente aí nesses locais, nesses pontos chaves aí onde vem ocorrendo maior incidência criminal. Parabéns à Polícia Militar pelo trabalho, sem dúvida nenhuma, uma resposta rápida. E continua essa operação, festas seguras, aqui em todo o estado do Pará, todos os municípios do Arquipelho do Marajó, com o seu efetivo da Polícia Militar já atuando para garantir a segurança da população e a gente, consequentemente, acompanhando tudo para noticiar para você que nos acompanha. Aproveitar e mandar um abraço aí, agradecer o nosso repórter Rainson Ribeiro, lá de Portel, também toda a equipe da TV Amazon, a gente sempre nessa parceria para trazer informação para você de casa. Um abraço também para o Júnior e toda a equipe lá da TV Paraíso, tá bom? A gente vai trazer agora informações sobre uma situação que aconteceu aqui no Arquipelho do Marajó. Gente, já noticiamos muita coisa, né? Mas essa história que a gente vai trazer para você relata o furto, o roubo de merenda escolar. Inclusive, um cidadão foi preso com parte desse material. A nossa repórter, Eni Pompeu, tem mais informações para nós. Nós já noticiamos diversas modalidades de roubo e furto, mas essa é um pouco que inusitada. Em São Sebastião de Boa Vista, um homem foi preso, acusado de furto de alimento da Secretaria de Educação do município. O furto aconteceu no depósito da Secretaria de Educação e a polícia militar conseguiu chegar até o suspeito graças à denúncia de populares. Na casa do homem, que não teve o nome divulgado, a polícia encontrou 150 pacotes de leite, 6 latas de peixes e 2 caixas de cereais. A PM também apreendeu uma espingarda calibre 12 e pacotes de pólvora. Segundo a PM, ao ser abordado em casa, o suspeito relatou ter participado da ação e também informou o lugar onde ele teria vendido os produtos do furto. Os alimentos foram apreendidos e o suspeito foi levado para a unidade integrada para a paz do município. Muito obrigado, Eni, pelas informações. Que ousadia, né? Nem as crianças são vítimas de serem roubadas. Por muitas vezes já são roubadas pelos políticos que acabam pegando dinheiro público, aplicando de forma errada ou simplesmente pegando dinheiro para si, né? E agora ainda tem um cidadão desse que vai, pega a merenda escolar, mas graças a Deus e também ao trabalho da polícia militar, A gente já tem essa resposta, esse material apreendido já foi encaminhado para os procedimentos cabíveis na delegacia E a gente continua acompanhando essa história aqui dentro do Balanço Geral. Hoje a gente tem um aniversariante especial, né? Lene Oliveira, é isso? Lene Oliveira, esposa do nosso querido editor, o cara do Sweet Master, Samuel Meirelles, tá certo? Comemorando mais um ano vivido, fica aqui os nossos votos. Que felicidades que essa data possa se repetir por muitos e muitos anos. E aí fica também a nossa alegria de fazer parte desse momento junto com toda a equipe da Marajó TV. O Samuel hoje chegou mais feliz aqui na TV. Acho que tem uns motivos aí. Ah sim, o Samuel, o Lene, o Samuel está fazendo aqui para você mandar a Coca para pagar o anúncio aqui na Marajó TV. Ele quer Coca-Cola aqui, tá bom? E aí a gente já vai seguindo também a nossa programação. Minha produção, deixa eu trazer um recado especial para você que acompanha o Balanço Geral? Para você que acompanha a nossa programação? Diego, posiciona para mim, por favor. Olha só. Daqui a pouquinho a gente traz esse anúncio aí para o Diego. Rapidinho, deixa eu só trazer para você de casa, olha só essa história revoltante. Esse cidadão, ele está sendo procurado pelas autoridades policiais. A gente vai dar destaque no decorrer do Balanço Geral, graças a nossa enorme audiência. A gente sempre consegue ter respostas por parte da população de bem aqui na região do Marajó. Para você que me acompanha pela internet, pelas redes sociais, Esse cidadão está sendo procurado, acusado de manter em cárcere privado a sua esposa. Detalhe dessa história. Dez anos, por dez anos, ele manteve a esposa no cárcere privado. A gente vai trazer os detalhes, inclusive, com a nossa entrada ao vivo na rede estadual no Balanço Geral Pará, logo depois do intervalo. De volta com o Balanço Geral, agora sim com novas imagens que mostram os dois ladrões que furtaram a motobis, que a gente noticiou ontem aqui dentro do Balanço Geral e hoje já trazendo a informação de que a motocicleta foi recuperada pela Polícia Militar. Mas por que nós estamos mostrando mais uma vez a imagem? É para que, se você tiver qualquer informação a respeito desses dois criminosos, entre em contato com a polícia, faça denúncias às autoridades para que a gente possa chegar no encalço desses criminosos e levar eles até a justiça. Está aí, mais uma vez, outro ângulo aí do circuito de monitoramento que mostra esses ladrões que levaram essa motocicleta. Graças a Deus a notícia que nós temos, inclusive, as imagens já estão aí na sua tela da motocicleta recuperada pela equipe da ROCAM. Parabéns lá a toda a equipe da ROCAM pelo grande trabalho que vem conseguindo realizar e sem dúvida nenhuma dando uma resposta à nossa população. Bora seguir no Balanço Geral? Já mandou mensagem para o nosso WhatsApp? Já interagiu junto com a gente? Ainda não? Então faça parte da nossa programação. Mande mensagem para o nosso interativo 99248-5291. Você vai falar diretamente comigo e é claro que a gente já fica em comunicação porque através dos nossos status, os stories, você já consegue acompanhar um pouquinho dos bastidores do trabalho realizado aqui na Marajó TV. Olha só, a gente está acompanhando a programação esportiva em praticamente todas as escolas que a gente tem o conhecimento da realização de jogos internos. Aqui em breve já fizemos várias coberturas e agora a gente vai também mostrar a abertura de jogos internos lá no município de Portel. Mais uma escola promoveu lá essa super programação de integração através do esporte. Veja aí. A cerimônia de abertura dos jogos internos da Escola Estadual de Ensino Médio, deputado Nicias Ribeiro, realizada na noite dessa terça-feira, foi repleta de muita alegria. Os jogos nesse ano traz como tema os valores do esporte. Esse ano os jogos internos do Nicias Ribeiro, ele começa e tem um tema que são os valores, os valores do esporte, que traz com excelência, traz amizade, a igualdade, a determinação e a coragem como atitudes que devem ser trabalhadas, foram trabalhadas e ser vividas pelos alunos diante dos esportes. Uniformizados e prontos para uma maratona de competições, os alunos e alunas esperavam com muita expectativa os jogos, tendo em vista que o evento esportivo não era realizado há dois anos pela escola, por causa da pandemia de Covid-19. Participando os jogos pela primeira vez, eu sou novato aqui na Escola Nicias Ribeiro, junto com a minha turma. É uma alegria imensa contemplar esse evento que está tendo hoje. A gente estava esperando muito já, né, muito tempo, porque o ano passado não teve por causa da pandemia, e eu estudei no ano passado e não teve, a gente estava esperando muito, ansioso, e esse ano teve, a gente está muito feliz, principalmente eu estou orgulhoso de jogar mesmo. É o meu primeiro ano participando dos jogos internos no Nicias Ribeiro, e é uma expectativa muito bacana, eu estava super ansiosa, inclusive a gente fez uma apresentação de dança aqui, e é isso, a gente está mais animada ainda, e eu espero que amanhã, em esses dias agora, os jogos sejam bem legais, porque o jogo, ele é perdendo e ganhando, e a gente está preparado para isso, e é isso, espero que dê tudo certo, e é isso, em Sérgio Ribeiro, segundo ano aí, a gente olha para o terceiro ano que está vindo, e se Deus quiser a gente vai chegar lá. Um dos momentos mais esperados da cerimônia de abertura foi o desfile do garoto e garota dos jogos. Todas as turmas foram representadas. Amém. Os jogos é sempre marcado pela integração entre os alunos e ninguém fica de fora. Alunos do primeiro, do segundo e do terceiro ano, de todos os turnos aqui da Escola Anissi Agiveiro, participam dos jogos. Mas quem não joga, realiza outra atividade, como apresentar o desfile. Nós estamos retornando e é muito importante dizer que nós temos, no nosso evento, aqui da Escola, você já fez parte um dia. Então vocês bem sabem que ele é organizado não somente pelo professor, mas ele é organizado em conjunto com todos os alunos, todos eles, os que jogam, os que não jogam. Todos os nossos alunos têm algo a fazer, têm uma função. O terceiro ano tem uma função, o primeiro ano, o segundo ano, e junto comigo, que sou a professora de Educação Física, junto com o outro professor de Educação Física, que é o professor Marlon. Todos os demais professores da escola, coordenação pedagógica, gestão e todo o corpo que faz a Escola Anissi Agiveiro, Todos nós trabalhamos juntos, para que hoje a gente possa colocar na prática o que a gente já vem trabalhando há um bom tempo. É importante dizer que eu não estou no melhor momento. Eu estou com problema de saúde, então eu estou bastante com limitações, mas a gente vem ajudando à medida que é possível. E a gente agradece muito a presença de vocês aqui hoje, para que divulguem o nosso evento, para que mostrem que os nossos alunos, eles são capazes, quando eles são principalmente colocados em xeque, a gente coloca em xeque, eles são capazes de responder o que a gente pretende junto com eles. Hoje nós estamos executando o nosso projeto, com muita luta, mas com a ajuda da gestão, da coordenação, dos alunos, enfim, hoje está acontecendo, é uma compraternização dos nossos jogos internos dos alunos Anissias Ribeiro. Parabéns a todos os estudantes, funcionários da Escola Estadual Anissias Ribeiro. E a gente agora vai trazer informações para você da Clínica e Laboratório Amaral, para você cuidar da sua saúde e também de toda a sua família. Você encontra com o espaço preparado e pronto para lhe atender. Sem dúvida nenhuma, a Clínica e Laboratório Amaral tem uma equipe pronta para ofertar a você os melhores atendimentos na área da saúde, tá bom? Médico, medicina, diagnóstico, olha só, exames laboratoriais, você tem vários aí dentro da programação da Clínica Amaral. Entre em contato agora com o número 993130099. A gente tem também outras especialidades, pode mudar para mim, ginecologista. Lá na Clínica Amaral você encontra e aproveita já já essa oferta, tá bom? Estou procurando aqui, deixa eu trazer a agenda. Agenda da Clínica e Laboratório Amaral. Começando entre 5 e 9, que é agora de dezembro, nós temos ortopedista lá na Clínica. Mastologista já teve, ginecologista dia 15 de dezembro. Tem também neurologista dia 19 a 22 de dezembro. Tem também ultrassom todos os dias, todas as quartas-feiras, desculpa, lá na Clínica Amaral. Estamos localizados na Cidade Breves, Avenida Presidente Getúlio Vargas, bem na orla da Cidade Breves. Você já aproveita para cuidar da sua saúde, bem como de toda a sua família. Vamos seguindo a nossa programação trazer informações para você. Agora há pouco, nós noticiamos sobre os jogos lá da escola do município de Portel. Mas agora a gente vai trazer as programações esportivas aqui dentro do Balanço Geral. Solta a vinheta aí, produção. O Zezinho do Esporte já está aqui com a gente para trazer as informações daquilo que está rolando aí nos partidores do esporte e também dentro de campo. E já estamos na expectativa para o jogo da Seleção Brasileira. Zezinho, palpite aí. Quanto vai ser esse jogo, Zezinho? Olá, Nascimento. Boa tarde para você e a todos que estão acompanhando. Palpite para esse jogo, como é um jogo do time do Brasil contra o time da Europa, que ainda não aconteceu ainda, é esse jogo Brasil e Croácia. O Brasil tem dificuldade na fase de mata-mata contra o time europeu. 1x0 é goleada para nós, Marlon. 1x0 é goleada já, o que vale a gente passar para as semifinais. Eu espero que fique pelo menos 2x0 para já ter uma certa tranquilidade aí. Consequentemente, já ter mais paz para seguir para a próxima fase aí dessa competição. A expectativa é muito grande. A gente sabe que essa Seleção ficou em segundo lugar na última Copa. É atual vice-campeã do mundo. É atual vice-campeã do mundo. Então, não se pode brincar. É um jogo muito acirrado. A gente já sabe aí da resistência física também desse time. E é claro que a Seleção Brasileira vai precisar de tudo isso. Não é isso, Zezinho? Sim, Marlon. Você tocou num ponto bem importante, porque como o Croácia e o Japão fizeram um jogo bastante extenso, teve meia hora de prorrogação, ainda teve com a lança de pênaltis. Então, o time croata está bastante desgastado, diferente do Brasil, que decidiu o jogo dele no tempo normal. Foi só 90 minutos ali. Goleou mesmo a Seleção da Coreia do Sul. Então, o Brasil já chega com uma vantagem que não está tão desgastado dos seus jogadores, assim como está bastante o time croata. Mas, como eu falei, é um jogo difícil. É jogo de quarta de final de Copa do Mundo. Então, não pode vacilar. Qualquer vacilo ali vai custar carência, porque agora perdeu. Foi embora para casa, Marlon. Tá certo. Zezinho, o esporte é como você. Fique à vontade. Tá bom, Marlon. Então, bora começar logo com esse convite. O pessoal de casa aí, onde eu quero assistir o jogo, Zé do Esporte. Onde eu posso acompanhar o jogo do Brasil. Claro, melhor hotel da região do Marajó. Hotel Paraíso Bom Jesus. Você vai ter o pós-jogo, show ao vivo, com o quarteto show aí de Emerson Van Basten, Eni Pompeu, Gidos Teclados e Souza do Saxe. Esse quarteto que está fazendo o maior sucesso aqui na região do Marajó. E aí, a gente faz o convite para você vir, né? Brasil vai vencer, eu tenho certeza, a Croácia. Aí você corre lá para o Hotel Paraíso Bom Jesus, vai assistir o jogo lá. E aí já fica... Enfim, vai ser uma festa só, comemorando essa vaga nas semifinais. E aí você vai ter Amistel Balde com 5 unidades, R$25. Telão e HD, Wi-Fi liberado, convite seus amigos, bar molhado, drinks, chopes, tudo que você imaginar tem lá no Hotel Paraíso Bom Jesus, para você desfrutar de um ambiente muito gostoso. Você, sua família, seus amigos, todo mundo. Desde já, então, eu faço o convite para você, sua família, seus amigos, irem curtir esse jogaço de quartas de finais de Copa do Mundo entre Brasil e Croácia, claro, lá no Hotel Paraíso Bom Jesus. E agora, uma informação aí para você, torcedor do Paissandu. Teve eleição no Paissandu, teve votação. E aí está a chapa do Maurício Ettinger, que é o presidente do clube, venceu. Então, vai mandar aí por mais dois anos, o time bicolor Maurício Ettinger. E aí fica aquela coisa no ar, né? Vai permanecer o Márcio Fernandes? Vai. O Márcio Fernandes já está com um contrato renovado. Vai ser o técnico do time, acho até os dois anos de mandato do Maurício Ettinger. O Márcio Fernandes vai continuar sendo o técnico da equipe bicolor. O Van Dijk vai continuar sendo o diretor de futebol. Contratações, vem, parece, três jogadores estrangeiros. Vem reforçar o Paissandu. Contrato renovado, Gabriel Bernay, goleiro de 22 anos. Mais um, outro goleiraço, Thiago Coelho. O goleiro titulado Paissandu também está com o contrato renovado. E aí, técnico Márcio Fernandes também, em sua comissão técnica, permanecerão à frente do time do Paissandu. Então, a eleição... Está aí a nova camisa. Nova camisa bicolor. Tem um vídeo da camisa, daqui a pouco eu vou pedir. Você já olha aqui, você já vê aqui de detalhes da grega marajoara, grega paraense, na camisa ali, tudo bonitinho. Uma camisa sem perder, claro, o layout da camisa do Paissandu, com uma lista branca, outra lista azul. Essas são as cores do papão da Curuzu. Bora ver o vídeo aí. E o Paissandu está na Libertadores da América! Oh, Lobo! Na Libertadores de Espiera! Lobito! Orgulho do Pará! Orgulho da Amazônia! O Paissandu está na Libertadores, depois de uma partida guerrida, com a cara de um grupo que pode se orgulhar e dizer que é campeão dos campeões! E que campanha guerrida o papão fez na Libertadores, hein? Oito jogos, cinco vitórias, dois empates e só uma derrota. O melhor aproveitamento na época de um time brasileiro na primeira fase do torneio. A guerrida também foi a atuação do time, jogando fora de casa, partidas épicas que eternizaram a participação do Paissandu na Libertadores. E a guerrida é a nova pele do lobo para a temporada 2023. Vinte e três. Música Então aí né, beguíssima camisa do papão da Curuzu e detalhe. A camisa foi batizada e tem nome, chama-se Aguerrida. Isso mesmo, Aguerrida é o nome da camisa nova do Paysandu. Camisa que ele já vai estrear com certeza aí no Parazão 2023. Então, só notícias boas hoje para o torcedor do Paysandu. Presidente é o mesmo, comissão técnica é o mesmo, o diretor de futebol é o mesmo, Thiago Coelho, o mesmo goleiro e aí a nova camisa do Paysandu. Então, só notícias boas para os torcedores do Paysandu. Deixar um abraço para todos os meus amigos, torcedores do Paysandu. E agora, bora de balanço na rede. Isso mesmo, bora de balanço na rede, bora logo lá para o Catar, porque tem informação para você. A gente vai na nossa querida Conexão Catar, informação do Vinícius Júnior. E aí, baila ou não baila, dança ou não dança, que os europeus ficam mordidos lá. Porque nós brasileiros, só descontração ali na coletiva da seleção brasileira. Aí apareceu um gatinho, mas que o rapaz lá tirou o gato de cima da mesa ali. Teve gente que achou que ele machucou o gatinho. Então, eu acho também que ele pegou um pouco pesado, certo? Pegou só no pescoço e arreia devagar ali no chão. Pegou só na pele, né? Sim, pegou só na pele. A produção está me corrigindo aqui, que esse também é um dos jeitos certos de carregar o bichano. Só que aí, eu pego só no pelo pescoço e arreio lá. Lá em casa tem quatro, já quem brinca assim mesmo com os quatro gatos. E de esporte é isso, Marlon. Bora torcer para a nossa seleção. A gente vai ficando por aqui de hoje, trazendo para você a informação. E daqui a pouco, lá com o Rodrigo Souza. Mas antes de eu encerrar, quero mandar aqui dois alô. Jacura, Foguete e Siane lá no Mercantil Corria ligar na gente. E claro, a nossa nova parceira, Marlon Nascimento, Mistura Feminina. Um alô desde já ali para Denise e toda a sua equipe de funcionários aí ligadinho na gente. Vai começar a rodar o comercial, Marlon. Só coisa top para sua esposa e para a minha também. A gente vai lá comprar para presentear elas nesse Natal, Marlon. Gatos na casa dele. Ainda bem que ele não disse que ele é um dos gatos, né? Ainda bem, porque seria uma mentira tremenda. Um horário desse. Meio dia, meio dia e o que, produção? Meio dia e... Quarenta. Meio dia e quarenta. Eu esqueci de contar comigo, são cinco comigo. Não, achando, não. Quatro. Não rola, é isso? Alô, Marlon. Parou, parou. Tá certo. Muito obrigado, meu amigo Zezinha do Esporte, na participação aqui dentro do Balanço Geral. Minha produção, coloca a primeira imagem na tela. A foto, a foto do cidadão que está sendo procurado, acusado de cárcere privado no município de Melgaço. Dez anos, gente, dez anos mantendo a esposa e os filhos em cárcere privado. Esse cidadão está sendo procurado pelas autoridades aqui no Arquipelo do Marajó. Primeiro em Melgaço. Só que como ele ainda não foi encontrado ali naquela região, a gente também está divulgando a foto para você que tiver qualquer informação. Entre em contato imediatamente com as autoridades e ajude na identificação desse cidadão. Por onde ele está, a polícia quer saber e, sem dúvida nenhuma, você vai ajudar a família que está precisando realmente dessa justiça diante dessa situação revoltante. Eu fiz uma entrada ao vivo em rede estadual com o Pimenta, justamente falando sobre essa história no Balanço Geral Pará. A gente vai conferir rapidinho. Que mundo é esse que a gente está vivendo? É muita maldade, cárcere privado, ou seja, uma mulher trancada, provavelmente dentro de casa. A gente vai agora ao vivo, 2 horas e 21 minutos. A vítima era privada de quase tudo pelo agressor. Ela não podia comer, não podia sair, não podia ter contato com outras pessoas. Olha que absurdo! Ao vivo agora! Cadê você, Marlon? Nascimento, seja bem-vindo. Boa tarde, meu irmão. Que história terrível é essa? Cárcere privado. Boa tarde, Pimenta. Infelizmente, essa história aconteceu aqui no arquipélago do Marajó, na zona rural do município de Melgaço. As informações chegaram até a Polícia Civil, graças a denúncias dos familiares dessa mulher, que sofria há 10 anos, ela com outros 4 filhos. Em outro momento, ela já tinha conseguido fugir da sua residência, mas foi obrigada pelo próprio pai, porque não tinha onde ficar a retornar para a casa desse homem. A polícia aproveitou o momento em que essa vítima foi até a cidade para receber um seguro muito comum aqui, auxílio emergencial para pescadores, um recurso específico para pescadores. Essa mulher foi beneficiada. Enquanto ela foi até a cidade, a polícia conseguiu fazer essa abordagem, só que a mulher estava com muito medo, temendo pela própria vida e a vida dos filhos. Mas graças a um trabalho especializado da Polícia Civil do município de Melgaço, com o apoio também da Prefeitura, eles fizeram o acompanhamento dessa mulher. Ela conseguiu prestar todos os esclarecimentos, explicar que o marido não deixava ela ter contato com ninguém, inclusive com a própria família. Em seguida, eles conseguiram montar uma grande força-tarefa com o apoio do Conselho Tutelar e ir até a zona rural. Aqui o único acesso é através das embarcações, chegaram até o local e conseguiram resgatar as quatro crianças na zona rural do município de Melgaço. Infelizmente, o principal acusado aproveitou a oportunidade para conseguir fugir. Agora, a polícia está fazendo dirigências para tentar localizar esse suspeito, Pimenta. Bom, que história terrível, viu, cara? A gente está vendo aqui as imagens e você, inclusive, Marlon, conversou com a polícia, não é isso? Exatamente. A gente tem agora a entrevista do delegado responsável por esse caso e a gente vai conferir, Pimenta. Os familiares informaram que ela poderia sair apenas para fazer o resgate do benefício previdenciado que ela vinha e que ela saia do município. E que no dia 29 ela estaria justamente fazendo esse resgate do benefício. Diante disso, a gente foi até o centro de Melgaço e encontrou ela junto com dois filhos dela, duas crianças. Nós acabamos indagando ela a respeito dos fatos. Ela estava muito assustada, muito nervosa, não queria inicialmente colaborar. Ela dizia que a família dele estava atrás dela, estava perseguindo ela. E que ele se encontrava na casa ainda com outras quatro crianças, outros quatro filhos, outros quatro filhos do casal. Gente, que situação, né? Está aí a nossa entrada ao vivo em rede estadual, falando sobre essa história. E agora as autoridades estão divulgando as fotos do suspeito. Na época, nós não estávamos ainda com essa imagem oficial dele. É uma foto retirada de uma documentação que as autoridades conseguiram ter acesso. E agora a gente ajuda também na divulgação para tentar localizar este cidadão que está sendo procurado pela justiça para justamente responder pelos seus atos. A equipe da Record TV está acompanhando a realidade dessa família que está precisando realmente agora dessa sensação de segurança que só vai chegar com a prisão do suspeito. Deixa eu mudar de assunto para você que quer fazer as suas compras, Natal, final de ano ou as compras do cotidiano a preços super acessíveis. Gente, a Fruteira Preço Baixo chegou aqui em breve. E agora tem dois endereços, todos na Avenida Rio Branco. Primeiro, ali em frente à Escola Aldizia Correia Farias, na esquina com a Sebastião Amado. Já a segunda fica ali na esquina com a Lourenço Borges. Avenida Rio Branco com a Lourenço Borges. Você aproveita para comprar gêneros alimentícios, bebidas, uma completa variação de produtos. Além de, é claro, as frutas, verduras para você abastecer a sua dispensa. E o melhor de tudo, a preços super acessíveis. Procure imediatamente um dos endereços da Fruteira Preço Baixo. Lembrando que lá no espaço, na frente do Miguel Bittar, na esquina da Lourenço Borges, tem promoção de inauguração ainda da Fruteira Preço Baixo. Não perca tempo. Procure imediatamente a Fruteira Preço Baixo e faça as suas compras com conforto, segurança, alta qualidade. E o melhor de tudo, economia para você e a sua família. A gente vai seguindo o balanço geral. Deixa eu trazer informação para você agora, gente. Nós noticiamos sobre a situação de um incêndio que aconteceu ali próximo àquela cidade do bairro Aeroporto. Várias casas acabaram sendo destruídas nesse incêndio. Agora, o Ministério Público também está entrando nessa situação, mas com um processo. A nossa repórter Nubia Alves vai trazer mais informações de como está essa situação e qual que é a solicitação do Ministério Público diante dessa situação do incêndio que aconteceu aqui em Breves. O Ministério Público do Pará, em conjunto com a Defensoria do Estado, ajuizaram esta semana uma ação civil pública em desfavor do município de Breves para que preste auxílio às famílias vítimas de um incêndio ocorrido na Avenida Justo Xermon, no bairro Aeroporto, no dia 21 de agosto de 2022. O documento foi protocolado pelos promotores de justiça, Harrison Henrique da Cunha Bezerra e Carlos Fernando Cruz da América Juliana Góz Roja, solicitando tutela de urgência para que o município preste assistência aos atingidos pelo incêndio através do aluguel social. Um dispositivo de assistência social destinado a famílias em situação de vulnerabilidade. De acordo com o levantamento realizado após o ocorrido, cinco famílias foram atingidas. Por conta das construções serem feitas principalmente em madeira, as residências foram completamente destruídas, colocando as famílias em situação de vulnerabilidade social temporária. O Ministério Público e a Defensoria Pública entendem que prestar assistência social com o objetivo de proteger a família, maternidade, bem como amparar crianças e adolescentes carentes, é dever do governo, através das esferas federal, estadual e municipal. Diante disso, o Ministério Público e a Defensoria do Estado requerem o pagamento do aluguel social no valor de mil reais para cada família. Olha só, gente, nada mais do que merecido, né? Assistência social tem recurso, tem estrutura, precisa ajudar essas famílias que passaram por essa situação. Teve outros incêndios. Depois desse, teve mais dois incêndios em breves. Gente, é necessário até mesmo as autoridades buscarem e acompanhar essa situação para ajudar as famílias e também ter uma grande campanha de conscientização. Nós, aqui, a equipe da Marajou TV, estamos abertos para ações educativas que a Prefeitura venha elaborar, mesmo a Prefeitura de Breves tendo duas emissoras. São duas TVs que são pagas pela Prefeitura, que é a TV Breves e a RBA. É necessário também que essas instituições realizem ações educativas para que a gente possa evitar acidentes como esse aqui na nossa região, que, é claro, acontece com muita frequência, mas que precisam ser enfrentados e que precisam realmente de instrução, de conhecimento à população para que possa tomar mecanismos para evitar situações como essas aqui na nossa região. Fica aí o recado, mais uma vez destaco, estamos aqui de portas abertas à equipe da Marajou TV para fazer parte de campanhas educativas, mas é necessário também que a Prefeitura tome as suas medidas, afinal, a Prefeitura tem as suas emissoras que podem usar o seu espaço publicitário para a divulgação de campanhas educativas e ajudar a comunidade que está precisando. Mas, nessas ações, eu acredito que nem era necessário o Ministério Público mover uma ação para que essas famílias fossem ajudadas. A Secretaria Municipal de Associação Social tinha por obrigação, no dia seguinte, ao incêndio de todos os outros incêndios e sinistros que possam acontecer aqui na nossa cidade, as vítimas nem precisariam procurar, porque é assim que acontece fora daqui nos outros municípios. O prefeito procura, as secretarias procuram para se prontificar, para ajudar, mas aqui em Breves é só indo pela justiça mesmo, para que a população tenha acesso a um recurso que é da população, que é o assistencialismo, que infelizmente a gente acaba não vendo efetividade na aplicação desse recurso aqui no município de Breves. Fica aí o nosso comentário, esperando realmente que essa situação seja resolvida. Trazer um recado agora da Saúde e Vida para você que nos acompanha, quer cuidar da sua saúde e também de toda a sua família. Saúde e Vida tem estrutura, tem profissionais de primeira qualidade, localizado aqui na Tancredo Neves, no bairro Santa Cruz, entre Magrãs Barata e Mário Curica. Olha só, reumatologista lá na Saúde e Vida. Estou até precisando, acho que eu vou lá cuidar do meu reumatismo, né? Não só eu, Nixon Della Tucci, a Anne Pompeu também, todo mundo aqui. Meu Deus, o Zezinho aqui está travado aqui. Ele acha que amanhã, no horário do jornal, ele nem vai conseguir trabalhar amanhã, porque provavelmente o reumatismo dele vai estar muito forte. Incrível que pareça, né, Zezinho? Ter o reumatismo tem hora certa para vir, né? A gente está acompanhando isso. Entre em contato agora mesmo com a Saúde e Vida 991076108 ou pelo número 991877648. Tem mais profissionais lá na Saúde e Vida. Ginecologista obstetra, gente. Olha o contato na tela. Os dois números são WhatsApp para você já agendar a sua consulta. Tem também ultrassom lá na Saúde e Vida. Eu tenho um recadinho. Oi, produção, pode falar. Eu tenho um recado agora em uma matéria do Alafi Pinheiro. Gente, é importante destacar o Alafi Pinheiro. É um centro especializado que acaba cuidando de crianças por necessidades especiais. E a nossa repórter Anne Pompeu esteve lá conversando com a equipe que promoveu uma programação de Natal especial para essa criançada e para todos que são atendidos, que não é só as crianças lá no Alafi Pinheiro. Vamos conferir. Nossa equipe está aqui no Ginásio Ninho do Pássaro para acompanhar uma manhã de Natal especial que o Centro Alafi Pinheiro preparou. E eu vou falar com a Mayara Ottoni, que vai falar mais detalhes para a gente. Mayara, conta para a gente desse dia especial que vocês prepararam, né, para todos que estão aqui nesse momento. Esse momento foi pensado com muito carinho para os nossos alunos do Centro Alafi. E hoje a gente tem aqui várias atividades dinâmicas, apresentações, para que eles possam ter esse momento de contraternização com os funcionários, com os pais, com suas famílias. E aí é um momento especial, realmente pensado, para finalizar os atendimentos que nós realizamos durante o ano. um momento que foi pensado com carinho, realmente, para que eles se sentissem à vontade, aconchegados, e que a gente pudesse demonstrar um pouquinho do respeito que a gente tem por eles, pelas famílias. E, ao final, a gente vai ter o momento de presenteá-los com um mimo, doado pelos padrinhos solidários, que foram diretores, secretários. E, acredito que as imagens falam, eles estão se divertindo bastante. E a gente pretende dar prosseguimento com esse momento no decorrer dos anos aí que vem. É verdade. Inclusive, a gente vê a felicidade no rosto das crianças, de todos que estão participando desse momento, não é mesmo, Mayara? Sim, a gente imaginou que eles gostariam. Porque, assim, a gente sabe que, devido à pandemia que tivemos, muitas coisas foram deixadas para trás, a gente não conseguiu manter. E, esse ano, a gente está voltando aí 100% presencial. Então, a gente conseguiu trazê-los para um momento de dinâmicas, de atividades, de encontro com o Papai Noel, com o Palhaço. E isso está trazendo para eles uma diversão que eles já não tinham há algum tempo atrás, né? E eles estão muito felizes. E a gente vê a felicidade, realmente, nos olhos deles. É o sorriso que eles trazem para a gente aqui hoje. Vocês estão ouvindo esse som maravilhoso aqui atrás, Sousa? Conta para a gente a emoção de poder participar de um evento como esse, no dia de hoje. Bom, um evento dessa natureza, amanhã de Natal do Centro África, atende pessoas com deficiência e tudo mais. A gente fica muito feliz. E o projeto São em Cidadania, ele é o início para a carreira musical de muitos alunos, né? Muitas crianças e adolescentes. Mas, já visto que nós, que somos monitores do projeto, a gente veio desse viés de projeto social, coisa que é muito bacana. E aí, tivemos contato com a música. E, dessa forma, a gente, aí, hoje em dia, já seguimos carreira, né? E a música, com certeza, contribui muito para as nossas vidas. Todo mundo ligado na música. A música é uma coisa que chama muita atenção, né? A música tem uma magia incrível, né? E proporcionar isso para crianças e adolescentes é mais maravilhoso ainda. A gente se sente até com aquela sensação de dever cumprido, né? Muito obrigada, Sousa. A gente falou aí com o Sousa, né? Ele que é coordenador aí do projeto Som em Cidadania. Agora, eu vou deixar vocês com essa música maravilhosa dessas crianças que estão participando do projeto e também os professores que aparecem aí na imagem. E para encerrar com chave de ouro, é claro, o símbolo natalino, Papai Noel, já está aqui do meu lado. Papai Noel, fale para a gente a emoção de ver esses sorrisos lindos dos rostos das crianças aqui presentes, né? Crianças e todos que estão participando. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Por a gente estar aqui realizando esse evento e segundo, a direção geral do Centro Alaf, né? Que nome de esforço para fazer essas crianças felizes, né? Só de ver esse sorriso já é gratificante para a gente e ver a alegria no rosto estampado que foi recebido com muito carinho, né? Pelos pais, pelas crianças e que a gente fez o possível para realizar esse evento hoje. Então, finaliza com a frase do Papai Noel de praxe, né? Ho, 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 ho! Olha só, parabéns! Que programação incrível, né? Parabéns a todos que participaram. A gente continua aqui à disposição para acompanhar, para noticiar ações como essa, muito boa, que acabam integrando aí todo mundo nesse espírito de Natal. Aguarde que a Marajó TV está chegando também com uma programação de Natal, distribuição de brinquedo, muita coisa bacana. Agradecendo o carinho da sua audiência, a sua companhia, a gente volta amanhã, 10 para o meio-dia, aqui mesmo na sua Marajó TV, às 18 horas, tem Cidade Alerta Marajó com o Rodrigo Souza e toda a nossa equipe para deixar você muito bem informado. Até amanhã, se Deus quiser. E aí